Ó nós de novo aqui na sua telinha, mostrando o que o Amazonas tem de bom. É isso mesmo, gente. Hoje o programa está sendo gravado aqui dos Parque dos Milhares, aqui em Manaus, que inclusive foi reinaugurado. Tá bonito aqui, o pessoal fizeram uma pintura, deram uma limpeza, tá bonito. Inclusive, semana passada foi a Semana do Meio Ambiente, e aí Manaus deu de presente à população esse espaço maravilhoso pra você brincar, se divertir e, é claro, com toda a família. Pois bem, o programa está no ar, trazendo muitas novidades, inclusive tem aí a Festa do Divino na cidade de Uarini, e vamos mostrar também uma das ruas mais belas de Manaus, que está concorrendo também como uma das mais bonitas do Brasil e do mundo. Isso tudo e muito mais a partir de agora no Amazonas, tudo de bom. Tchau! 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 Apresentamos até a banda Calcinha Preta, meu amigo, no palco O homem, além de ser um bom administrador, é também um excelente apresentador Tudo isso e muito mais Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa já com a primeira matéria Vamos lá para a Rua 3, Alvorada 1 Que está conhecida não só em Manaus, na Amazônia, no Brasil e no mundo Como o quintal da Copa Porque é o bairro que fica por trás ali da nossa Arena da Amazônia Portanto, a rua está muito bonita, a comunidade realmente reunida E fazendo por merecer esse título Confira Valeu a pena, gente, muita gente se emocionou O povo gritou e até o apresentador ficou rouco Pois é, mas no dia insegura, a alegria do Alvorada 1, Rua 3 Uma das ruas mais comentadas, não apenas em Manaus, no Amazonas do Brasil Mas o mundo todo também está de olho pela belezura, pelo belíssimo trabalho Que toda a comunidade fez E ao meu lado, o Everton, que é um dos coordenadores aqui desse trabalho maravilhoso Everton, hoje o que não falta é gente aqui para conhecer a rua Turistas, pessoal da Copa que já está chegando aí Estou sabendo já Os gringos já marcando presença Claro que a gente fica feliz, você se sente feliz Mas, quem vê isso aqui já tudo bonitão Desse jeito não sabe o trabalho que deu, meu amigo Fala para a gente, desde quando já vocês estão nessa peleja? Faz que começou, acho que 15 de março foi começando a amarrar as bandeirolas aí, né Amarrando até 18 de abril 18 de abril Fomos dar o início de fazer os desenhos aéreos aí, entendeu? Tivemos uma equipe aí que a gente pegou o pessoal aí para fazer os desenhos aí É tudo de tubinho industrial aí, esses desenhos, né Aí nós fomos botando em cima, armando a estrutura toda, né Que tem que ter um trabalho imenso Um dia quase inteiro e uma noite para armar em cima Para segurar ele com cabo de aço e tudo Para depois finalizar com bandeirolas aí, isso daí, entendeu? Muito bem, obrigado Everton Bom gente, você confere as imagens aqui, ó Imagens aéreas, exclusivos aqui do Amazonas, tudo de bom Para a gente mostrar aqui, ó Rua 3, não confunda É, Rua 3, Alvorada 1 Realmente está muito bela aqui E se está tudo de bom, o Amazonas TDB tinha que marcar presença, não é isso? Vamos lá então, confira as imagens Vamos espalhar felicidade É a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar É meu amigo, nós estamos em busca do Hexa E ó, a rua já é Hexa Wilson, segura aqui porque você também faz parte aqui da comunidade Esse troféu de vocês Foi o primeiro, já estão em busca já do Bi E a gente sabe que o seguinte, o negócio está tão profissional aqui na Rua 3, Alvorada 1 Que agora até nas redes sociais também O negócio está bem organizado Fala pra gente também aí É, a rua teve uma ideia aí do pessoal da coordenação De criar uma página na rede social do Facebook Onde você pode acompanhar que o endereço é Rua 3 na Copa E lá você vai ver desde o início da confecção da rua Da pintura, do trabalho que teve Agora é o seguinte, Wilson, a gente sabe que a rua é pública Todo mundo tem o direito de ir e vir O pessoal aqui está de parabéns porque eles entenderam Eu estava falando ali com o pessoal, eles falaram Poxa, até o pessoal que mora na rua estão deixando o carro ali mais embaixo Agora é o seguinte, estou sabendo Tem pessoas que querem se juntar Principalmente o pessoal, os turistas vindo pra cá E eles querem conhecer a rua E aí eles, muita gente também entra e quer saber um contato Existe um contato específico Até pra ter alguém já aqui assim Auxiliando eles, informando e falando A mesma coisa que vocês estão falando pra gente Como é que foi feito todo esse trabalho Pra que eles possam também Não só ver a beleza, mas ver a parte cultural disso De todo esse trabalho Bem, olha, você pode entrar em contato Pelo 8190 4595 Que é o meu telefone Esse também, esse telefone tem um WhatsApp Caso, esse telefone também são Você pode mandar a sua foto que você bateu aqui Pra que você apareça na nossa rede social E você que está querendo conhecer a rua Contate conosco Que a gente vai te dar todo o apoio logístico E te acompanhar na visitação Se for pessoas de fora Que tiverem afim de conhecer a rua também A gente reserva um espaço pra você vir A gente aconselha que seja pela parte da manhã Que não tem uma aglomeração de pessoas muito grande E você tem uma liberdade maior de conhecer, de ver, de tirar foto Fica bem à vontade Muito bem, valeu Wilson É a Rua 3, Alvorada 1 Uma das ruas mais belas não só de Manaus Mas do Brasil e do mundo É o Brasil, vamos lá o Exa Felicidade, época de todo mundo Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Felicidade, época de todo mundo Vamos jogar Eu quero dor Felicidade, época de todo mundo Bom, aproveitando aqui e mandando mais alô E agora eu mando alôzão super especial pra dona Helena Que comanda a quarta na ginga Toda quarta-feira lá no Rancho Sertanejo Inclusive, quarta-feira agora, no dia 12 que passou Estivemos presente Fizemos uma matéria super especial Que você vai conferir no próximo programa, tá bom? Porque agora chegou a hora de você conhecer um pouco mais De uma cidade chamada Uarini É isso mesmo A terra da farinha Que realizou na semana passada A festa do Divino Espírito Santo Uma matéria especial Com direito à atração nacional, regional As melhores E gente, muito importante Confira Olá meus amigos Sejam todos bem-vindos Amazonas tudo de bom Na terra da farinha É isso mesmo Estamos no município de Uarini Que inclusive está comemorando Nesta semana O centenário da festa do Divino Espírito Santo Ou seja Quando Uarini Ainda era um distrito Ainda era uma comunidade Já existia essa festa tão tradicional Inclusive foi daqui Da cidade de Uarini Que se espalhou essa festa religiosa Que é comemorada em vários municípios Do nosso querido Amazonas E ó Esse lugar maravilhoso É onde tudo começa A festa da farinha Também Que é um momento maravilhoso e único Que vamos falar mais lá na frente Mas aqui é pra você ter uma ideia Que Uarini é conhecida em todo o Brasil Como a terra da farinha E essa Isso aqui é um roçado de mandioca É a matéria-prima Para esse produto tão gostoso Que você com certeza Já provou Seja bem-vindo Vamos conhecer essa cidade E essa festa maravilhosa No município de Uarini Vem com a gente Foi bonito Foi Foi intenso Foi verdadeiro Mais sincero Bom Ao meu lado Padre Cidio Mar Nunes Que é o padre responsável Aqui no município de Uarini Inclusive também nos passa Esse conceito Esse festejo Do Divino Espírito Santo O que ele vem a ser Dentro da palavra bíblica Festas Festejos Fazem parte da tradição Da religiosidade popular E aqui no nosso caso Festa do Divino Espírito Santo É a festa em comemoração A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos E Maria reunidos em cenáculos Após 50 dias A ressurreição de Jesus Como o próprio Cristo disse Que enviaria o seu Espírito Sobre os seus discípulos De fato Essa promessa Se concretiza 50 dias após a sua ressurreição O Espírito vem Desce Sobre a igreja Reunida em cenáculo Bom gente E são 10 dias de festa A igreja festeja Durante os 10 dias Aí tem todo aquele festejo Com leilão Tem bingo Ou seja A comunidade toda participa E culmina Além daquela grande Prostissão também Culmina com um fim de semana Em especial Com grandes atrações Também De nome nacional E regional Onde outros Visitantes Ou seja Pessoal também que vem De cidades próximas E cidades distantes também Vem marcar presença E rever a família Não é padre? Isso mesmo O festejo Na devoção popular Ele tem três dimensões Tem a dimensão social Que é onde as pessoas Aproveitam para também Se confraternizar Se encontrar Tem a dimensão econômica Onde os ambulantes Os marreteiros Aproveitam também para fazer Suas vendas E a própria igreja também Capitar renda Para a evangelização E tem a dimensão religiosa E tem a dimensão religiosa Que é a mais importante Dessas três dimensões No festejo Que é toda a parte Da missa Das novenas E a procissão Com o divino No domingo Domingo de Pentecostes Muito bem E você confere as imagens Dessa festa maravilhosa Aqui na cidade de Uarini A terra da farinha É o Amazonas Tudo de bom Mostrando para a capital O que nós temos de belo Também no nosso interior Bom gente Amazonas Tudo de bom Mostrando essa festa maravilhosa Que é a nossa festa Do divino Espírito Santo Na cidade de Uarini A terra da farinha E é claro Uma festa como essa Não poderia faltar Personalidades Que é o símbolo Do interior do nosso estado Também Deputado estadual Belão Pé de valsa Dança um bolero Como poucos Belão Fugindo um pouquinho aqui Vamos falar de festa Um pouquinho primeiramente Está afiado aí Para o bolero Com certeza Prepara o físico adequado Para enfrentar As próximas empleitadas Muito bem E é claro Você não poderia faltar Essa festa tão especial Nesse centenário Sua mensagem também Para as pessoas aqui Não só de Uarini Mas também os visitantes E também todo mundo No Amazonas E no Brasil Afora Curtindo o Amazonas Tudo de bom Eu agradeço a oportunidade Estamos aqui Na capital da Farinha Cidade de Uarini Na administração Do Carlinhos Gonçalves Acompanhado Do meu irmão Deputado Federal Atila Lins Do ex-prefeito Da cidade Fronto Lopes Enfim Grandes amigos Visitando a cidade Nesse momento festivo Muito bem É uma alegria Estar aqui Acompanhando o trabalho Inclusive Visitando as obras Que estão sendo empreendidas Pela administração Do nosso querido amigo Carlos Gonçalves Muito bem Fique aqui Não foge não Deputado Atila A gente pode vir Pelo seu semblante A alegria O sorriso primeiramente Porque agora Na Câmara lá Dá para sorrir um pouquinho Aí Mais 50 anos Já foi aprovado O primeiro tempo Já foi batido Agora é o Senado A gente acha que dá Para respirar um pouquinho mais O senhor tem a falar também Sobre essa importância Dos nossos deputados Senadores também Enfim Esse time Que representa o Amazonas Em Brasília Para aprovação Da nossa Zona Franca Por mais 50 anos É com certeza Eu tive o orgulho De ter sido relator Que é realmente Uma missão espinhosa Cabe ao relator Fazer todos os contatos Então para mim Foi uma alegria Mas também foi Uma atividade Bastante estressante Porque você absorve Todo tipo de pressão Ainda mais Trabalhando em cima De um projeto Que causa ciúme No Brasil inteiro Todos querem ter Uma Zona Franca Mas só tem no Amazonas Só tem em Manaus E aí Ficamos à mercê Das pressões Dos outros estados E que aproveitaram Para tirar Algum benefício Dos 50 anos Da Zona Franca Mas foi importante Cumprimos com o nosso dever Aprovamos o primeiro turno Aprovamos o segundo turno E agora Jogamos a bola Para o Senado E esperamos Que muito breve Possamos promulgar A PEC dos 50 anos Para poder A sua vigência Entrar logo Em vigor O que facilitará Salvas ideias Para o desenvolvimento Do nosso exterior Antes de tudo Parabéns por essa festa Maravilhosa E eu queria A gente vai bater um papo Ainda depois Vamos ter uma entrevista Do prefeito Carlinhos Falando dessa questão Do desenvolvimento do município Mas hoje É também um dia de festa Dia de alegria Você recebendo também Você recebendo grandes convidados Para você Todo mundo São convidados especiais Até aquela pessoa Que vem lá De longinho Da comunidade Como aquele também Que é aqui da cidade E a sua mensagem especial Nesse momento tão especial Comemorando o centenário Dessa festa Tão gostosa Tão maravilhosa A mensagem Que a gente tem Para dar É agradecer Agradecer Essa oportunidade Que Deus E o Divino Espírito Santo Oportunizou Na vida da gente Agradecer Aos amigos E o povo do Arininha Aqui Nossos amigos Deputados Atilalim Deputado Belão Que sempre cuidaram Do nosso município Com muito carinho E vem cuidando sempre Graças ao deputado Belão Esse ano Fomos contemplados Com umas baleiras E uma Kombi Que está servindo Lá na Casa de Apoio Em Manaus Para fazer o traslado Dos doentes Ao nosso querido Deputado Atilalins Que cedeu também Para a gente A praça de alimentação Como caminhão Coletor de lixo A creche Que está sendo concluída Agora A gente tem muito A agradecer a ele Ao apoio Do ex-prefeito Franquinho Que faz presente aqui Como sempre teve Então A gente aqui Graças a Deus Tem a responsabilidade Para administrar Para o povo Graças a Deus Tenho pessoas Me apadreando Como o nosso querido Deputado Atilalins Belão Nosso governador José Mello Que tem realmente Olhado o Arini Com muito carinho Muito bem Os partidores disso tudo Você confere também aqui No Amazonas Tudo de bom Afinal de contas O Arini é TDB É ou não é deputado? Com certeza Deputado Belão O homem dos olhos Rapaz quando ele começa a falar Meu amigo ali na assembleia O pessoal fica ali Ele canta e encanta Com esses olhos brilhantes Olha aí Ele muda De cura É paixão Então vamos lá Atenção Senhoras e senhores Atenção 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 Maravilhoso! Que moçada, é só filar! Boa! E eu sou o Marco Sabadini. Bom, gente, a expectativa está maravilhosa. Olha o público lá, estão se rasgando, tem gente com calcinha preta, tem gente com calcinha branca porque quer que fique preta, o negócio está bonito. Então, antes de tudo, duas perguntinhas, até porque essas perguntas não é apenas do apresentador, mas do público do Amazonas. Expectativa desse show maravilhoso para o pessoal de Marini, porque não só o Marini está aqui, mas temos aqui público de várias cidades do Amazonas, também gente de fora, que aproveita o festejo para também visitar os amigos. Bem, a expectativa é uma das melhores possíveis, a gente está aí com um repertório maravilhoso que a galera inteira vai cantar, porque esse é um repertório antigo, que a gente, para o lado de cá, a gente sabe que a galera curte muito, músicas antigas da calcinha preta, e músicas de outros artistas nacionalmente conhecidos. Que sotaque lindo, não é? Eita! Para ficar assim, bem equilibrado, e você? A Paulinha, eu sou baiano, rapaz. Oxê! Então devagar, nós temos uma hora de programa. Vamos nessa, tem uma hora, hora e meia falando aí. Estou bastante feliz de estar aqui, vai ser o canal de show daqui a pouquinho. Agora é o seguinte gente, como é que está a expectativa para o futuro aí? O que é que nós podemos esperar, já desse meio de 2014, também para 2015? E aí vai, porque calcinha preta tem história. CD novo, músicas maravilhosas. No CD que está saindo agora, no promo, tem já uma música inédita da Paulinha e do Marlos, uma música maravilhosa. Então, já estamos começando a mostrar um novo trabalho. Vai vir muita coisa boa, porque calcinha preta, na verdade, sempre surpreende com coisas maravilhosas. Então, tem um DVD, presta a ser gravado, vamos escolher ainda onde, então, muita coisa boa. Gente, a gente sempre costuma dizer que no início é uma satisfação e no final é um prazer, mas realmente é um prazer sempre, tá bom? Não é isso? Com vocês, sucesso mais e mais, tá bom? E que realmente continue sempre assim, nessa humildade acima de tudo. E eu espero que a calcinha branca fique preta, tá? E você? Quero mandar um abraço especial à galera de Oarini e dizer que hoje tem um super show, a noite vai ser inesquecível. Ele é a Lagoana, a Lagoana, a Lagoana. Você é de onde, mulher? Sou de Aracaju, Sergipe, sim, senhor. Você também, né? Sou de Simão Dias, uma terra... Maravilhosa. Que só tem chinause, eu adoro. Maravilhosa, lá de Sergipe. Baiano, que parte. Eu sou lá de Santa Bárbara, festinho de Feira de Santana. E o Galego? Sou de Maceió Lagos. Rapaz, tá aí, gente. Almoçada que faz a festa, calcinha preta, é tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Calcinha preta Eu sei, não me via nunca, nunca te abandonar Porque minha vida só tem graça com você Eu tenho tanta coisa linda pra te... Senhoras e senhores, oi! Olha o tamanho do homem, rapaz! Aqui não tem capim na palheta, Abidala! Nossa, deputado estadual, Abidala Fraschi, também participando dessa festa. Eu tenho um prazer, primeiramente, dizer isso porque eu não é só agora, eu sempre te encontro pelos municípios do Amazônia. Você é uma pessoa que visita mesmo, tem todo esse trabalho. Parabéns! Como é que você vê essa festa maravilhosa aqui no Arini? Olha, organização e planejamento são sinônimos da administração do prefeito Carlinho aqui no Arini. E não é de estranhar essa multidão que está hoje participando aqui da Festa do Divino, porque todos os eventos que são feitos aqui pelo Carlinho e toda a sua equipe de secretários, os vereadores dessa cidade, são muito bem feitos. E é por isso que a gente sempre está aqui, quando é convidado, para participar e ver como a população fica feliz com um evento desse, com atrações nacionais e locais também, e de Manaus. E eu tenho certeza absoluta que a população do Arini ganha com isso. O município cada vez mais cresce e aparece, não só no cenário amazonense, mas no cenário nacional também, e isso nos deixa bastante satisfeitos. Bom, Abidala, parabéns! Eu sei que você vai se divertir agora, bom show aí para você! Um abraço, um grande abraço a todos! Bom, Amazonas tudo de bom, mas pelo presente é o Arini, e uma das grandes atrações de Devandro Júnior, encheada da chinela. Tá com fé ou tá com febre, DJ? Fé, sempre com muita fé, agora aqui no TTB, tudo junto e misturado. Tudo de bom? É, tudo de bom! Bom, sabe que você é o conhecedor dos municípios do Amazonas, mas a cada show, a cada apresentação, existe sempre um diferencial, né? O que a moçada pode esperar do Devandro Júnior? Rapaz, pode esperar aquele repertório que todo mundo gosta, aquele repertório que todo mundo agita, a galera já conhece aqui do lado de Tefé, a gente sempre vem aqui, acho que é a segunda vez que a gente está participando dessa festa, e a galera é o repertório do DJ, naquele jeito, tocando o que a galera gosta. E aí, como é que está o aglomerado, o DJ Evandro Júnior, o entretenimento, rapaz? De segunda a segunda, só se fala aí no grupo. Rapaz, são oito casas, de segunda a segunda, segunda-feira o Pé de Serra na Feliz, no Estúdio 5, terça-feira a Terça-feira do DJ, no Impólio Manaus, quarta-feira o Boteca Ideal, lá no Largo do Mestre Chico, no centro da cidade, quinta-feira o Pé de Serra do Letão, sexta-feira a Terça-feira do Estourado, no Impólio Manaus, sabadão o Corral dos Três, lá na Avenida Tefé, no Japiim, Domingo começa a meia-dia no Corral da Brama, lá no Forte Club do Bolevar, e a noite o fenômeno do Corral de Noz na Avenida do Turismo. Pô, e pra quem tem saudade do DJ Evandro Júnior tocando e animando? E aí, como é que fica? Rapaz, é o seguinte, o DJ toca uma vez por ano, em agosto, na festa de aniversário do DJ, na noite, né? Não é no aniversário, não, é no aniversário da noite, em agosto. Agora esse ano a gente tá fazendo 22 anos de noite, e com certeza vai ter outra festa, o DJ vai e toca. Beleza, o DJ Evandro Júnior, sucesso mais e mais, meu rei. Tamo junto misturados, tudo de bom. Bom, gente, essa festa super especial, com atração nacional, o Arenir está realmente em festa, mais uma, e que realmente é sucesso. Meu lado, Prefeito Carlinhos, parabéns. O que você pode dar essa mensagem tão especial, nessa noite tão especial para o município? É uma noite muito especial, a gente tá comemorando o centésimo festejo do Divino Espírito Santo na cidade. É muita alegria, né? Hoje a gente vê a cidade toda empolvorosa, vendo contagiada com as alegrias e da calcinha preta que vai se apresentar aqui e demais bandas. Mas também contagiada com o trabalho, graças a Deus, que a gente vem realizando o município em prol desse povo, que precisava muito de um trabalho a ser executado. E graças a Deus, na medida do possível, com a ajuda do nosso querido deputado Duarte, deputado Belão, a gente vem sempre fazendo o melhor pelo esse povo. Então, a gente tá aqui pra realmente fazer aquilo que o povo anseia. Agora, Carlinhos, o Brasil tem mais de 5 mil prefeituras, só mais de 5 mil prefeitos. Você tá no top 100, você tá entre os 100 melhores prefeitos do Brasil. E chegando no Amazonas, você é o número 1 prefeito do interior. Como é que tá o coração, como é que você sente essa avaliação feita aí? Graças a Deus, a gente chegou nesse ponto em virtude do trabalho realizado. Eu não busco glórias pessoais, a gente busca glórias pro nosso município. E em virtude do trabalho que a gente vem executando, que a gente chegou, é só mais um título. E pra mim isso não me invaidece em nada. Invaidece sim o município, porque as obras estão acontecendo, o trabalho tá fluindo. E agradeço muito a Deus por isso. Bom, a gente observa aqui que nós temos visitantes de várias cidades, vários municípios do estado. E as pessoas vêm pra cá pra te aplaudir, curtir essa festa maravilhosa. E a gente sabe que uma festa como essa, a gente tem que entender como um investimento. Ou seja, as pessoas vêm pra cá, vão consumir aqui, vão gastar na cidade. E por isso o comércio também ganha, né? É, todo mundo ganha, né? O povo ganha com a diversão. O município fatura. Tem um gasto, tem. Com toda dificuldade, depende de realizar um evento desse em grande ponte. Como você tá vendo aqui. Então todo mundo ganha. O município chega a faturar muito mais, né? O churrasqueiro, o bombonzeiro, o vendedor de cerveja. Então todo mundo aqui, graças a Deus, tá satisfeito. E é isso que a gente quer. É o povo satisfeito com o trabalho e com o desenvolvimento. Eu tenho tanta coisa linda pra te falar. Terra é humano e hoje eu vim te ver. Eu te amo. Tchau. 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 Tchau Tchau. Foi a Eliana Rocha, Eliana Rocha, que curtiu a gente aí na nossa fanpage, tá bom? Bom, gente, obrigado mais uma vez, entre aí o programa a partir de agora, também já está disponível na internet, na nossa fanpage, vá lá, curta, comente, compartilhe, vamos mostrar Manaus ou Amazonas para o Brasil e o mundo. Fiquem todos com Deus e com imagens da gravação do DVD do Dinho Rabelo, que foi gravado lá no Bolero Drinks, um abraço super especial, meu amigo Danadinho, no próximo programa também vamos mostrar um pouco mais aí dessa gravação e também estaremos lá com certeza no lançamento desse DVD. Um abraço e até o próximo TDB!